O Grêmio, nos últimos anos, tem ganho campeonatos e grenais. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o Grenais, mas não ganham campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar pra vocês. O Grêmio perdeu os últimos três grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grenais, é o que eles têm durante o ano, durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar o Grenais, ninguém gosta de perder o Grenais, mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o Grenais, eles que aproveitam, enquanto os grêmios ganham títulos. Mas, gente, eu vou ser repetitivo, lógico, é um pouco de tudo. Sobre Brasileirão, Internacional... Você não pensava que você ia falar do Kill, nosso 10 aqui, cara? Não, o Kill tá empolgado hoje, né? Cara, se fosse no The Voice, Brasil e Bracadeira hoje pra ele. E o time dele nem jogou. Hoje foi dia de Brasileirão, teve Clássico, o Inter venceu, o Grêmio e o Paulo Andrade. Conta pra gente como foi. Tudo bem, Paulo? Pois não, seu Felipe Diniz, galera ligada no Troca de Passes. Grenal 4-4-3, com final feliz para o Internacional, vitória por 1 a 0 contra o principal rival. Nota-se, estou muito bem acompanhado, Ricardinho e Paulo Nunes participaram da transmissão no Premiere. E nós vamos já com os melhores lances e eles vão falar sobre o agitado Grenal desta tarde de sábado no Beira Rio. O Internacional repete o resultado do primeiro turno, havia vencido o Grêmio, não no campo do Grêmio por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, mas no Couto Pereira e volta a fazer 1 a 0 agora no segundo turno. E merecidamente, pelo que apresentou no jogo. Merecido, merecido. O Grêmio teve o primeiro lance, né? A gente viu ali, boa noite a todos aí do Troca. O Grêmio teve o primeiro lance com o Aravena e depois parou de jogar, né? O Inter começou a jogar dentro do campo do Grêmio, principalmente para esse lado esquerdo. O Wesley muito bem, né? Trazendo muitas dificuldades para o João Pedro. O Alan Patrick começou a entrar no jogo. O Borré perdeu algumas oportunidades como essa, né? Que a bola bate nele e ele não espera. Mas o Inter teve muito mais condições de sair na frente. jogando sempre pelo lado esquerdo, o Wesley trazendo muita dificuldade do setor defensivo do Grêmio. O Grêmio não conseguia produzir, não conseguia ter a bola, a aposta de bola. Teve 35% de aposta de bola só no primeiro tempo, né, Ricardinho? E aí o Inter foi se achando, foi se encontrando, até encontrar o gol. Exatamente. Eu acho que o Inter foi, no todo, ele foi melhor que o Grêmio, né? O Grêmio começou um pouquinho melhor, teve a primeira chance, mas o Inter foi tomando conta do jogo, por jogar em casa. Acho que o Marquezinho, em três, quatro oportunidades, fez a diferença. Não só no primeiro tempo, né? Com duas ou três defesas, mas no início do segundo tempo. Acho que o cenário do início do segundo tempo não modificou do primeiro. Acho que o Inter teve as melhores chances. O Grêmio chegou nessa bola parada do Rodrigo Eli, que o Rocher defendeu bem. Mas o Inter buscou mais o resultado, buscou mais fazer os gols, teve mais oportunidades. O Marquezinho continuou defendendo muito bem. E aí, no segundo tempo, o crescimento individual do Alan Patrick, e numa dessas jogadas, a gente vai ver aí, daqui a pouco sai o gol do Inter. Ele faz uma tabela, ele gira do lado contrário, né? E o Borré desvia. É lógico que, antes disso, o Borré teve duas ou três oportunidades, duas no primeiro tempo, essa no segundo, para fazer o gol. Essa é a jogada do Alan Patrick, onde o Bernabé chuta. E aí, sim, o Borré, que tinha perdido três oportunidades, desvia e faz o gol do Internacional, que seria o gol da vitória do Inter. Depois o Grêmio melhorou, né, Paulo? Só que, assim, as mudanças melhoraram o time do Grêmio. Só que, tardiamente, né? Porque o Grêmio criou oportunidades, mas tinha que ter tido essa coragem desde o início do jogo. Exato, buscou o resultado no final, né? A formatação foi diferente também, com o Soteldo, Diego Costa, a equipe jogou mais dentro do campo do Inter, mas aí já era tarde demais, Paulo. Pois é, e como são as coisas, ainda mais num jogo como esse, essa história de virar herói, vilão, o Borré foi de vilão a herói numa triscadinha de cabeça. E fez o gol da vitória, né? Porque ele poderia, a gente brincou na transmissão, ele poderia ter pedido música hoje, porque ele teve três, quatro chances, acabou fazendo uma que foi o gol da vitória. O centroavante está lá para isso, né? Exatamente. Mas tem que estar lá, e ele estava lá, fez o gol da vitória. E foi um gol de centroavante, estava ali na trajetória, escorando de cabeça, deixando feliz da vida o torcedor colorado, que termina depois de 50 anos, Felipe e amigos, com 100% de aproveitamento, um ano corrido, enfrentando o seu principal rival. Foram três jogos entre os dois em 2024, e o Inter venceu os três jogos, o que não acontecia desde 1974. Boa sequência de troca de passes para vocês. Devolvo a bola, Felipe Diniz. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas informações. E isso é motivo de muita conversa lá em Porto Alegre. É uma coisa muito séria. Jogar três Grenais e vencer os três é algo muito impactante. Nem o Alex conseguiu quando jogava lá, por exemplo. Não, no mesmo ano. É espetacular, né, Alex? Clássico muito difícil de você ter esse tipo de... Falar, vou ganhar três, quatro jogos seguidos, é difícil. Mas, assim, os momentos, se você pegar, realmente o Grêmio, a gente não consegue ter certeza do que vem. E não dá para entender também porque o Soteudo não começou. É surpreendente, né? A gente não tem... Talvez pela questão física, porque ele tenha feito dois jogos pela Venezuela, né? Jogou 90 minutos os dois. Jogou, né? Mas o jogo foi terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. São quatro dias. Se imaginava que desse tempo para ele se recuperar, né? Enfim, começou no banco, entrou no segundo tempo e... Ele faz diferença. Faz diferença. Pode fazer diferença quanto mais tempo ele acaba tendo. Lógico que o Inter, ele teve, sim, mais volume. Está jogando em casa, hoje tem um melhor time. Só que o Grêmio, todas as vezes que ele foi, que ele conseguiu chegar, ele finalizou. Lógico que algumas foram na mão do Rocher, mas ele acabou levando o perigo. O Diego Souza teve duas ótimas chances de cabeça, né? O Diego Costa. Que ele não costuma perder, né? E ele cabeceou as duas fracas. A proposta do Grêmio, não sei se a proposta conservadora ou se a imposição do Inter fez parecer conservadora a proposta do Grêmio. O Grêmio tem a primeira bola do jogo e depois até o Inter abriu o placar. O jogo do Grêmio é basicamente tentar negar oportunidades ao Inter, que tinha mais volume. Primeiro tempo, achei que o Inter nem tinha tanto de profundidade, né? A não ser o lado esquerdo com o Wesley conseguia dar alguma corrida às costas do marcador, mas o mais a bola morria. Duas finalizações, ele acha o primeiro tempo, assim. De mais risco, sim. E aí, no segundo tempo, cresce. O Alan Patrick, quando ele consegue entrar no jogo e receber entre volantes e defensores do adversário, ele faz muita diferença ali. A visão dele no lance do chute do Bernabé é impressionante. E aí, depois, o Grêmio mostra que poderia ter conseguido fazer o jogo ter uma outra cara, né? Não se sabe se isso ocasionaria risco de permitir ao Inter criar mais até do que criou. Mas quando o Grêmio conseguiu fazer um pouco o jogo acontecer mais no campo de ataque e depois das trocas, ele teve suas oportunidades. Até poderia ter empatado o jogo. O Inter foi melhor por mais tempo, o resultado é justo. Mas o Grêmio até teve suas ocasiões. É que tem essa questão. Às vezes a gente não sabe, em alguma circunstância, a questão do time do Grêmio. Lógico que parece que ele começou, estrategicamente foi legal e importante. Você chega num clássico fora. No momento, sempre quando você está num momento, de repente, inferior do que esse seu adversário, independente de quem seja desse lado, você vai lá, você consegue dar um susto ou outro. É um jogo super tenso. Porque realmente isso te dá tranquilidade ou não ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele começou assim e depois parece que ele escolheu uma maneira de falar, opa, esse é um outro plano que a gente fez para tentar realmente. Porque a posse de bola do Inter é muito boa. Da maneira que ele tem ocupado o campo defensivo dos times, com a qualidade, com o nível físico, enfim. Hoje está num nível de confiança absurdo, mas depois ele não conseguiu fazer tudo isso. Lógico que as mexidas traz algo. O Inter teve, seguiu tendo volume, mas acabou dando possibilidade, porque esses jogadores que entraram no Grêmio também, acabou gerando esse perigo. Então, a parte da tabela em si, depois que você sai ganhando um Grenal dentro da sua casa, ele te favorece bastante. Vamos ouvir os dois treinadores, então. O Roger Machado respondeu como é ser técnico do Inter e enfrentar o Grêmio, onde ele é ídolo. E o Renato trocou algumas farpas aí para variar com os jornalistas. Vamos ouvi-los. Eu tenho, completo, 32 anos de futebol agora para o próximo ano. E a minha história, ela é recheada de conquistas, né? E como um profissional do futebol, eu sempre estive disposto a me desafiar. E essa semana, ela foi particularmente longa, né? Muito mais longa do que a gente está acostumado, justamente para falar de um clássico que envolvia muitas questões. Lidar com essa ansiedade, assim, ela não foi fácil a semana inteira. Porém, o foco foi justamente trabalhar a equipe nas virtudes que a gente precisava ter para esse jogo. Focar nos nossos objetivos, na competição. E tentar, na medida do possível, filtrar tudo o que, de alguma forma, vem numa semana de um clássico com essa magnitude. Até porque, por si só o ambiente, o ambiente já é o ambiente mais tenso, né? E, com tanto tempo para se trabalhar o clássico, ele ganha um apelo e uma grandeza maior, né? Eram três pontos importantes, jogando dentro de casa, defendendo uma invencibilidade de nove jogos. O retorno para o G6 que a gente havia com a rodada acontecendo antes, a gente perdeu momentaneamente. Então, foram emoções bem digeridas, na medida certa, comemorada ao final do jogo pela felicidade, justamente, que eu falei agora no final para os atletas. Agradecendo a forma como eu fui recebido no clube, a forma como a torcida me recebeu e a forma como esse grupo de atletas recebeu a minha comissão técnica, desde o começo, aceitando a nossa proposta de trabalho, né? Que isso era resultado do esforço deles, não tinha caso, não tinha sorte, é muito trabalho. Então, a gente sabe que aqui no sul, na nossa aldeia, o clássico vale muito mais que os três pontos, né, Zé? Em alguns debates, era visto, inclusive, como o começo da próxima temporada. E a união ao final do grupo, eu acho que ela mostra justamente o abraço dos atletas à proposta de trabalho que a gente trouxe conosco na nossa chegada há três meses atrás. O jogador é movido à confiança. E o que a gente apresentou aos atletas era uma proposta que era viável a gente conseguir fazer, se eles se dedicassem, se eles entendessem e aceitassem a liderança daqueles que estavam chegando. Isso é metade do trabalho. O restante é resgatar a confiança deles através do trabalho correto, da estrutura certa, do planejamento dos objetivos da temporada. A gente sabia que esse grupo nada menos deveria brigar pela parte de cima da tabela. E queira ou não, o que aconteceu na metade do ano, com jogos atrasados, com toda a tragédia, nos tirou jogos importantes que nós teríamos que recuperar depois de uma parada no campeonato que as outras equipes não pararam. Então, era importante essa equipe que foi formada, com a chegada do D'Alessandro, do Bisol, do Mazuco, pessoas com características diferentes para assumir postos dentro do clube, para que, entre outras questões, que nós conseguíssemos olhar apenas para o campo, para o treinamento diário e para a gestão do nosso grupo de trabalho. Eu gostei do meu time. Acredito que foi um bom granal, as duas equipes buscando o gol. O Grêmio teve algumas partes da partida melhor do adversário. O adversário, em outros momentos, esteve melhor do que a gente. As duas equipes criaram. Infelizmente, num detalhezinho nosso ali atrás, a gente tomou um gol. Mas hoje, esse jogo poderia ser 0x0, 1x1, 2x2. Tudo podia acontecer nesse granal, pelo que aconteceu durante os 90 minutos. Então, não vou tirar os mentes do meu time, que eu já conversei com eles, elogiei eles, mais uma vez. Mas, infelizmente, a gente perdeu uma partida, mais uma vez, por um detalhezinho de um erro nosso. O planejamento continua. Eu falei, infelizmente, a gente perdeu esse granal. Você falou que foram três granais que nós não ganhamos. Nós não jogamos nenhum na arena. Nenhum na arena. Nós jogamos dois aqui no Beira Rio e um granal em Curitiba. Então, é difícil, não é só granal, mas você disputar um campeonato brasileiro, 80% do campeonato, 85% do campeonato fora de sua casa, faz uma diferença muito grande. E ninguém aqui está tirando os méritos do Internacional. Só que nós perdemos esses granais jogando fora de casa. Pode ter certeza que dentro de casa a coisa seria totalmente diferente. Mas o planejamento continua. Continua nos últimos jogos. Eu estou satisfeito com o meu grupo, satisfeito com a minha equipe. A gente vem jogando bem. E agora vamos buscar, no próximo jogo diante do Atlético-Guanense, buscar os três pontos. Eu ainda penso lá na frente. Eu sempre penso grande. E vamos ver, buscando essas vitórias no restante do campeonato, onde o Grêmio vai chegar. Mais do que isso, você quer permanecer no Grêmio 2021? Nesse assunto não vai entrar. Esse assunto eu só falo com vocês. Não é esse ano aqui. Todos os anos são assim. Eu sempre falo do meu assunto em termos do próximo ano, com o presidente, com a diretoria, como sempre faço todos os anos. Agora, pegando o teu gancho que você falou esse ano aqui, não foi muito bom, e isso você não gosta de lembrar. Vocês gostam, sabe, de ficar cutucando o tempo todo, cutucando o tempo todo. Então, sobre esse assunto eu já falei. Não adianta vocês me perguntarem nos próximos jogos, nos próximos dias. A resposta vai ser sempre a mesma. No final do ano, que eu sempre converso com o presidente, com a diretoria, para ver o que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. O Grêmio, nos últimos anos, tem ganho campeonatos e grenais. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o grenão, mas não ganham o campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. O Grêmio perdeu os últimos três grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o grenão. É o que eles têm durante o ano, durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar o grenão. Ninguém gosta de perder o grenão. Mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o grenão. Eles que aproveitam. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos. Gente, eu vou ser repetitivo, né? Lógico que é um pouco de tudo, mas a gente sempre treina, como falo para vocês, para a gente sempre ter o êxito nas partidas. Isso nem sempre é possível. O Grêmio teve essas derrotas. Se você for buscar os últimos anos do Campeonato Brasileiro do Grêmio, o Grêmio sempre brigou pelo G4, pelo menos comigo. Sempre brigou na Libertadores. O Grêmio sempre jogou metade do Campeonato na Arena. Então, não adianta a gente ficar aqui falando, eu repetindo, 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 achando que é uma desculpa. Não, não é desculpa. Não é desculpa, é um fato, é uma realidade. Se você pegar qualquer grande clube do Campeonato Brasileiro, não precisa nem ser grande, pode ser médio, pequeno, e você jogar fora de casa, você vai ver o que é bom para a tosse. Então, se vocês admitirem que o Grêmio não teve tão bem esse ano aqui, justamente porque não teve sua casa, é uma coisa, é um discurso, porque isso é um fato. A gente precisa melhorar? A gente falou aqui, falou ali? Sim, nós também temos a nossa parcela de culpa. Agora, você não jogar um Campeonato Brasileiro, você não jogar uma Copa do Brasil, não jogar uma Libertadores dentro da sua casa, não é tão difícil assim para a pessoa entender que fica muito difícil. Por isso que esse ano do Grêmio tem sido atípico. E eu vou falar uma coisa para vocês, por tudo que nós passamos, o Grêmio está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Vai por mim, o Grêmio está bem colocado por tudo que nós passamos, porque não é fácil você jogar fora de sua casa. E mesmo assim, quando a gente volta para casa, a gente joga para 5 mil pessoas, 12 mil pessoas, 20 mil pessoas. Procura ver. Deus quer que nunca aconteça nada com outros clubes, com um clube grande, de massa, como é o Grêmio, jogar fora de sua casa praticamente 7, 8 meses no ano. E vamos ver o que esse clube vai conseguir durante o Campeonato Brasileiro, durante uma Libertadores, durante uma Copa do Brasil. Então, vocês entendem, por uma vez por todas, que esse ano é um ano atípico, atípico para o Grêmio, justamente por tudo isso que aconteceu? Ou realmente a gente vai ficar aqui debatendo toda hora a mesma coisa, o mesmo assunto, o Grêmio está mal, o Grêmio fez isso, o Grêmio fez aquilo. Nós admitimos, ninguém é perfeito, nós admitimos falhas também. Agora, 80% da falha é porque nós não jogamos dentro de casa. É bem simples. Agora, as pessoas não querem entender isso. Ou não querem entender, ou querem tumultuar, ou querem sempre criar uma crise. Então, o Grêmio não vai passar dificuldades esse ano aqui em termos de rebaixamento, porque eu estou prometendo isso há muito tempo, e isso vai acontecer. Já, já a gente vai fazer os pontos necessários, e eu continuo pensando lá na frente. Então, por tudo que nós passamos, o Grêmio está muito bem no Campeonato Brasileiro. Agora, se a pessoa quer acreditar nesse discurso, acredita. Se quiser polemizar, como alguns gostam de ficar polemizando, um assunto toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, entendeu? Aí é outra história de vocês. Tá? Tá aí, Renato Portaluppi, e também Roger Machado, falando em entrevistas coletivas. Deixa eu falar para vocês o que é o seguinte, hoje rolou um outro jogo lá no Barradão, em Salvador, o Vitória recebeu o Bragantino, e venceu pelo placar de um aço.